A CIDADE NO BRASIL Durante todo o tempo que Lampião permaneceu no cangaço, que são quase 20 anos O crime que mais me impressionou, cometido por ele e o bando, foi quando ele atacou a fazenda Tapera em 1926 Essa fazenda pertencia a Manuel Gilo Muito bem, nessa época ele tinha no bando Horácio Novaes E esse Horácio Novaes tinha uma intriga com o Manuel Gilo O que ele fez? Ele forjou uma carta, como sendo escrita por Manuel Gilo e endereçada a Lampião Fazendo o maior desacato, ofendendo Lampião, desafiando Lampião Lampião recebeu essa carta e imediatamente reuniu o bando e foi na fazenda Tapera Atacou Mataram uma leva de pessoas da família de Manuel Gilo Ou então, de alguma maneira, pessoas agregadas à família E prendeu o Manoel Gilo E o Manoel Gilo, preso, falou Lampião Por que você me atacou? Eu não tenho nenhuma intriga, nem nunca tive nada contra você Aí Lampião mostrou a carta e disse Olha aqui, o que você escreveu, isso, isso, isso e aquilo Ele falou, não, eu não escrevi isso aí Quem escreveu está perto de você E apontou Horácio Novaes Horácio Novaes imediatamente sacou da arma e matou Na hora O Manoel Gilo Se o Manoel tivesse qualquer senso de justiça Ele teria eliminado Horácio ali naquele lugar, naquela hora Mas ele achou mais cômodo E talvez mais seguro Só mandar Horácio embora do bando Foi o que ele fez E hoje é comum Pessoas Que não conhecem direito a história do Cagat Fazer aquelas perguntas O Dampião era herói? Era justiceiro ou era bandido? Mas Lampião nunca foi herói Ninguém consegue apontar um ato de heroísmo de Lampião E muito menos de justiça Era um bandido Então Essas perguntas hoje Com tantos livros escritos Apresentações Eventos Palestra Essas perguntas não cabem mais Um abraço Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Cangasologia E não esqueçam de ativar o sino Para receber todas as nossas notificações Imparcialidade E compromisso com a história Cangaceira E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri